Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, o vídeo de hoje está fantástico, hoje está bem explicativo. Vou dar uma dica, né, sobre o kefir de leite. E aí, o que você acha? Kefir de leite pode ou não lavar? É tão simples, gente, mas tem tanta gente com tanta dúvida a respeito disso que eu resolvi regravar esse vídeo. Então, eu vou, com o passar da semana, do mês, eu vou trazer todos os dias uma dica, né? Uma dica simples, porém bem valiosa, né, para quem cultiva o seu kefir de leite, kefir de água, sua kombucha, né? Então, eu vou dar dicas de milhões aqui. Tenho bastante já gravado, porém eu tenho mais de 900 vídeos, né? Então, tem alguns que estão um pouco antigos e eu vou começar a regravar alguns deles, tá bom? Então, eu conto já com o feedback de vocês, já deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, qual é a dúvida que você mais tem sobre os probióticos, tá bom? Bom, mas antes, né, antes de passar essa dica para vocês, deixa eu me apresentar, muita gente nova chegando aqui no canal e quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos. Também dou dicas de saúde, de beleza e bem-estar. Então, está procurando um estilo de vida mais saudável a partir de alimentação natural e probiótica, parabéns! Você chegou no lugar certo, pode ficar aqui comigo. Aproveita, já entra se inscrevendo, é só apertar em inscrever-se. Vai aparecer um sininho, aperta todos, pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês, vocês não vão perder nada. Eu tô com bastante programação legal. Segunda, quarta e sexta eu costumo postar vídeo, tá? E bastante, tirando bastante dúvidas sobre probióticas, sobre probióticos, tá? Trazendo bastante receita novas sobre probióticos também. E dicas de saúde, de beleza e bem-estar. Então, fica aqui comigo. Bom, antes de passar essa dica, deixa eu também apresentar aqui, para quem não sabe, eu tenho um livro, gente. Muita gente me pedindo, Ivanise, eu quero um livro físico, eu quero um livro para deixar na minha cozinha. Tá aqui, gente, ó. Chegou este momento que o Senhor preparou para a honra e glória do Senhor. Tá aqui um livro que ficou maravilhoso. Manual dos Probióticos. Esse é um guia completo dos probióticos. Aqui eu falo sobre todos os probióticos. Dou dicas de milhões também. E bastante receitas inéditas. Saborizações de kombucha, saborizações novas, né? Sabores novos. Gente, aqui, ó. Tem muita coisa para você aprender, tá bom? Bom, saindo deste livro aqui, ó. Além deste livro aqui, você vai sair um especialista em probióticos. Então, tem interesse, eu vou deixar o link aqui da minha loja, gente. Da minha loja virtual aqui na descrição do vídeo. Combinado? Bora lá, gente, saber qual é essa dica que eu vou dar. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje está bem simples, bem rápido, mas bem informativo, tá? Primeiramente, o que é kefir, gente? Kefir são bactérias, tá? É um probiótico, são bactérias do bem, que se alimenta da lactose do leite e forma um delicioso iogurte de kefir. Gente, isso daqui não é só delicioso, mas ele é muito benéfico para a nossa saúde, tá? Aumenta a imunidade, regula a flora intestinal, ajuda no processo de emagrecimento, ajuda para quem está com problema no tratamento de depressão, né? De insônias, de problemas respiratórios, candidias de repetição, infecção de urina de repetição, osteoporose, menopausa. Gente, isso daqui é o melhor, o mais completo probiótico que existe, é o kefir de leite. E ele tem vários benefícios para a saúde, tá? Como eu falei, esse é um vídeo rápido. Então é só mesmo, vou dar uma pincelada, né? O que é o kefir, mas se você tiver interesse em saber mais sobre esse probiótico maravilhoso, eu tenho vários vídeos aqui falando de todos os benefícios, como que funciona, como que cuida tudo direitinho, tá bom? Outra coisa, onde adquirir, gente? Eu mando para todo o Brasil, eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, voltando ao assunto principal, o porquê, ou melhor, kefir deve se lavar? Não, não se lava kefir, tá? Se trata de bactérias, as bactérias elas auto-se-limpa, tá? E por que você não pode lavar o seu kefir, principalmente o de leite, gente? Porque se você lavar, você vai retirar o kefirã. O que é kefirã, gente? Ó, tá vendo essas babinhas, olha? Não sei se dá para ver direitinho, mas, ó, ele tem algumas babinhas, uma gosma, uma forma, tipo uma gosma, uma babinha. Isso se chama kefirã. Kefirã é proteção dos grãos, tá? Além de ser um forte aliado para a nossa saúde, esse kefirã, ela é importantíssima para a nossa saúde, além de ser importantíssima para a proteção dos grãos. Então, uma vez que você vai lavar, você vai tirar essa proteção dos grãos, pode enfraquecê-los, vai perder esse benefício, tá? Que só o kefirã tem para dar. E vai enfraquecer eles, eles vão ficar feios, esbranquiçados, vão parar de crescer, não vai formar um orgulho bem saboroso, tá? Então, a qualidade dos grãos estão no kefirã, tá? A saúde dos grãos, a proteção dos grãos estão nesse kefirã, por isso não pode lavar o seu kefir. Nem quando chega do correio, como eu falei, essa bactéria, ela alta se limpa, tá? Então, você não pode lavar, você vai cuidando, vai descartar, vai toda a orientação quando chega, né? Sempre descartar o primeiro iogurte, né? Por questão de segurança, mas não lavar e continuar cuidando deles. Eles vão criar esse kefirã aqui. Em último dos últimos, dos últimos, dos últimos casos, eu nunca aconselho lavar, mas em último caso, se precisar lavar, que seja com leite, tá? Mas é em último dos últimos, tá? Meu conselho é nunca lavar os seus grãos de kefir. E aí, você vai ter grãos de kefir bonito, né? Saudáveis. E um iogurte maravilhoso. Gente, então, passando só para esclarecer essa dúvida, porque eu já tinha, já tenho vídeos, né? Com esse assunto, mas eu percebo que está muita dúvida ainda. Então, passando somente para esclarecer essa dúvida aqui, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram? É uma dica simples, mas como eu falei, é uma dica de milhões, né? Por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe, principalmente quando chega pelo correio, tá? Quando chega, não pega em mãos, e aí não sabe como que faz, aí a primeira coisa que quer fazer é lavar. Então, gente, não lava, tá? Como eu falei, é uma bactéria, ela auto se limpa, né? Por isso que a gente tem todo o cuidado, quando chega, não consumir a primeira vez, jogar fora a primeira, a segunda vez, e a partir da terceira vez, sim, começar a consumir por isso, tá? O importante é não lavar, tá? Para ele ficar mais saudável, né? Possível, os grãos mais espertos, mais graúdos, tá bom? Bom, gente, então, a dica do dia foi essa. Se você gostou, deixa o joinha caprichado, compartilha com os amigos e familiares, pois eu sempre falo que aqui é uma corrente do bem. E se você compartilhar, vai me ajudar a divulgar esse vídeo, para o canal crescer, e ainda vai ajudar o seu amigo ou familiar a ter um estilo de vida mais saudável, a partir de probióticos. Legal, não é? Então, bora fazer essa corrente do bem girar. Lembrando vocês que quem tem interesse adquirir probióticos, tá? Eu tenho também na loja virtual, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Dúvidas, deixa nos comentários. Não esquece, tá? Qual é a dica? Gente, deixa tudo aqui nos comentários, tá? Quem manda no canal é vocês, mas eu preciso muito desse feedback. Combinado? Bom, então, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau, tchau!